Pois então, vamos até onde Dutch quer que a gente vá Bom, a gente tem algumas coisas aqui, ó Oi, legal, ele é um cara dos Estados Unidos E a gente tá numa sala aqui muito estranha, né? Depois de ter conseguido fugir Mas vamos ver, eu tenho que mudar de roupa Podemos mudar de roupa, isso legal Faço algumas escolhas antes de irmos à personalização Olha só, primeiro eu vou escolher a minha cara Olha só, aparece The Sims, tá ligado? Só que agora eu escolho o depois Primeiro eu me fudo e depois eu escolho o personagem Bom, não tem muitas opções de cara, né? Que bosta Mas vamos escolher, acho que eu vou escolher Essa aqui, é Minha pele eu posso ser um... Pô, não tem escuro, tá ligado? Só sou branco, desgraça Tá, meu cabelo Ah, eu posso girar? Posso Vamos ver qual cabelo... Ah, isso aqui é estileira, né, gente? Ó, agora sim Nossa, eu queria ter esse cabelo na vida real É, mentira Tá, vamos botar um cabelinho aqui que parece mais com o cabelinho Que eu gostaria de ter Vamos ver, esse aqui não, esse aqui Esse aqui tá bonito Gostei desse cabelito aqui, ó Estileira 2018 Todo mundo tem esse cabelo Tá, não, vamos deixar esse aqui mesmo É, vai esse aqui Confirmar Sim, eu sei que esses colheiros são definitivos Foda-se Parte superior Eu posso escolher uma camiseta aqui Eu amo United States Não, mas eu sou... Você botar um bagulho bem rústico aqui, né? Nessa camisetinha Uma calça aqui Pô, posso botar uma calça camuflada Um jeans Uma assim, uma verde É, eu vou botar aqui um cargo verde mesmo Acessório de cabeça Pô, posso botar um boné de caminhoneiro, mano Mas não Acessório de mão Posso botar luva Ah, vou botar umas rataduras aqui Que eu sou bem louco mesmo E é isso aí Tá Confirma Agora sim sou eu Estou com roupa mudada Agora fale com Dutch Olha, acertamos o nome dele é Dutch E eu acho que ele era um soldado da Segunda Guerra Mundial Porque olha só Airborne Airborne, né? Era um esquadrão de... Na Segunda Guerra Mundial Dos aliados Mas beleza Vamos falar com Dutch Que lugar bonito Essa casa, Dutch Parece um quartel Que loucura E parece um quartel Olá, Dutch Cara, tem muitos mapas Claro, é nóis Vamos lá Ah Dutch Dutch Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima A gente está no bunker É isso? O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos Isso é um banho de idiotas Parece que eles se separaram Cada um foi entregue a um modelo diferente da família do Joseph Joseph Seid Você quer resgatá-los, eu entendo Eu talvez não sei Não sei O problema é que não tem reforços aqui a milho Ah Que droga Eita Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita Vou montar uma galera Só precisamos mostrar a eles como Precisamos formar uma resistência Ô louco, que legal, né? O Velachal Eita Tomar controle da ilha Que legal desse tempo É Eu tô calmo, tio Tô puto Que me botaram nessa porra dessa situação Mas eu tô calmo Vamos pegar aqui na missão E pegar um mapa de Routry Country Olha só Tá cheio de Edenetes Edenetes Eita Eita Tem dois tipos de munição Também Ah Tá bom Tá vamo lá, né? Opa Eita Que porra é essa? Tem um pedaço ficando Pá, bem melhor Tá, vou pegar a pistilinha E vamos sair Olá Ah Que só desgracinho Na minha cara Bom dia Onde estou? É, oi? Agora escuta Se você quer montar Uma resistência Tem uma coisa Que você precisa saber O que? Opa Abriu o mapa Você pode fazer isso De quatro maneiras Primeiro Você pode libertar Os reféns Que aceitam esse Tá São pessoas boas Que talvez queiram lutar com você Se você der uma ajuda Assim seja, né? Segundo Você pode destruir Propriedade Do portão do Éden Por toda parte Só nessa ilha Aqueles caras de pau Construíram dois santuários Terceiro Você pode fazer Missões da resistência Tem muita gente Por aí Lutando a própria guerra Contra a seita E a sua ajuda Pode ser bem-vinda Amém Por último Se você quiser mesmo Brigar Você pode atacar Os postos avançados Da seita Que apareceram Caraca Libertar esses lugares Vai garantir Bases seguras Para a resistência Avançar Contra o portão Do Éden Ah, tá Beleza Pode deixar Então, tio É isso? É, ok Libere a ilha de dentro Vou ficar atento A qualquer coisa útil Por enquanto Vá pro sul E elimine Qualquer merda Da seita que vir E ajude o pessoal Que estiver precisando Tá? Pode deixar, tio Nossa, aqui tem uma escadinha Libere-se Eita Tem gente se batendo aqui O que que nós tem aqui? Filha da puta Bombei Deu Acabou Acabamos Vamos dar esse cara Eu posso usar um binóculo também Olha só que legal Oi moço Tudo bom? Vamos roubar Eu tenho um fuzil, caralho Tá Qual é nada, tio Vim te salvar Pode deixar Muito obrigado O senhor é o cara Libere a ilha de dentro Aqui Aqui eu tenho mapa Amém, né? Olha só Tem estoque de preparador A gente pode ir lá Ou a gente pode Bom, vamos seguindo lá E ver o que a gente tem A ilha do Dutch É bem pequenininha Vamos ver o tamanho desse mapa Puta que pariu É um mapa absurdamente grande Tá naquelas, né? Mas eu acho que é só o que eu conheço por agora Porque deve ser bem maior do que isso Bom, eu tenho uma metralhadora Isso é bem legal Será que tem gente aqui? Vou puxar minha pistolete Não, meu pedaço de cano Não, meu pistolete Alô Oi O que que é isso aqui? Lera Ei, Mike Tentei entrar nesse toque subterrâneo Mas um cano estourou e não deu tudo Não faço ideia do que ainda pode ser resgatado Precisamos de combustível para ligar a bomba e drenar a água Sei que o botão para ligar está na garagem de barcos Mas está trancado e você não me deixou a chave Então eu vou deixar isso com você Ok Beleza Libere ainda de Dutch Puta, tem água para cacete? Não, não, sai Não vou estar a fim de tomar Mas vai se fuder Ah, que salzeiro Que cacete, jovem Você achou uma mina? Esse é o local de um estoque de preparador É? Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis desses lugares Tipo o que? Tá bom Vai dar uma olhada Ah, mas eu preciso liberar uma bomba aqui Autos rolê Ah, mas eu não sei o que eu tenho que fazer Olha só Tem uns espólios Peguei munição em um invólucro Será que é tipo uma camisinha? Não tem peixe, mano Olha que o jogo é bonito O jogo é formoso Tem peixe na água Ah, oi O que nós temos aqui? Munição de fuzil Chave necessária Na minha época a gente não precisava disso Foda, né? Tá Vamos ver o que nós temos no mapa pra fazer Garagem Dinheiro submerso Ó Encontre um jeito de entrar na garagem A gente precisa achar combustível, né, cara? Foi o que o carinha falou ali Tá, vamos ver se a gente consegue achar alguma porra Tem um bagulho aqui, 87 metros Que eu não sei o que é Aqui, ó 84 metros 70, 70, 70 Eu não sei pra onde é Eita Que porra é essa? Liberte o posto avançado da aceita Que louco, tio Deve estar cheio de gente aqui Ai, é muita loucura Tem um atirador por aqui Consegui? Deu boa? Deu boa? Não sei Foi tu? Vamos ver outro Aí É isso Puta, pariu Mais um cara ali Vamos ver Vem, cuzão Olha só É tão fácil assim Que legal Se foda, né? Nossa, eu vou liberar um posto avançado Tinha 4 pessoas lá 5 Resgatamos, mano Tá bom Isso é bom, né? Só que eu não Isso nem galo Gasol Olá, moço Tudo bom? Sério? Tá bom Vamos lá Armas de aluguel Isso é uma história Mas a gente tem um rifle, né, cara? Porra, pegaram um cara lá no cais Vai até o cais de pesca Cheguei Cheguei Chegando Conquistando a zorra toda E que se dane Eu quero mais explodir Esse pente da puta Aqui, ó Precisão Aqui, ó Mira, gente Prepara Pelépepel 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 Morreu Ó, o tio vai dar a volta Aí, aqui, ó É o tipo do Ronaldo Do Ronaldinho Do Ronaldo Nazário Aqui, ó Prepara Parapapá Parapapá Piripipi Parapapá Tem que cair na água Isso é muito burro, mano Trouxa Se fodeu Tá Fica tranquilo aí, tio Tô indo aí te salvar Eu sou o nadador nato Michael Phelps Molusco Cheguei Bom dia Ei, mano Porra Por favor, ajuda Não Obrigado, gente De nada, tio Eu tô roubando dinheiro De todo mundo, né Véio Tá bom Ajudei ele aqui Porra, dessa Contrate o membro da resistência Pega uma mochila Oi Quer se juntar à resistência, tio? Sejam bem-vindos Jin Lee Soldado Vá até a estação de pesquisa da floresta Beleza Vamos lá, né Gente Agora que você tem companhia Vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta Tá, então Vamos lá Tá bom Pode deixar Armas de aluguel de controle Aperte G para mandar sua arma de aluguel Cara, a gente trata as pessoas feitas objetos Aperte G para mandar sua arma de aluguel atacar Você ser detectada Ah Tá bom Tá bom Vou lá Cobertura aqui Vou lá Cobertura aqui Eita Olha o cara É muito louco Mano Que céus Era para não fazer barulho, demônio Comece a tirar takes Que se foda Na real Eu tento jogar os jogos na stealth Tá ligado Mas não dá Bombei Menos um É aqui Acabou Eita A gente está com fogo em tudo Bombei Acabou E lá Resgatei Armas de aluguel Concluída Libere ele É de doido Você deu um tiro Aqui Tá porra Bom trabalho Liberando a estação de pesquisa Não, meu amigo Morreu O meu amigo Morreu Meu amigo Morreu Meu amigo Morreu Ô cacete Meu amigo Morreu Esse é meu amigo Meu amigo Morreu Ah cara Que cacete é essa Meu Tá, beleza Oi A ceifa começou O pai ordenou a instalação desses santuários pela região para espalhar sua palavra Quando estiverem pronto os pecadores vão tentar maculá-los Precisamos proteger as estruturas Construirmos esses santuários para a sabedoria do pai Que cê foda Pode deixar Oi tio, desculpa Desculpa Eu não Não queria me intrometer Tudo bom De nada Agora fala direito Não fica repetindo fala Tem mais ninguém Mais alguém aqui Tá, aqui só tem gente morta Eu pego espólio mesmo Eu mato as pessoas e pego os restos de comida que eles dão Esse aqui morreu bem Tá gente, vamos lá Terminar de libertar a ilha do Dutch Porque Foda-se o Dutch Legal Porra, que eu sou um soldado Olha lá Lá tem Um bagulho Porra, seria muito bom um sniper aqui Mas eu não tenho um sniper Eu tenho que ir correndo Porra, 220 a pé Ah não, não, não É muito longe Vá até a torre de rádio Lá tem um santuário avançado Ah velho Desculpa Não, não Ninguém me viu aqui Ah, eu não acredito Eu vou ter que cruzar Esta merda Quando é que eu vou dirigir Barquinhos nesse jogo Ah, lalaximbaral E quando eu odeio Nada Não, cara Aprende a andar Velocidade Michael Phelps Cara, porra É uma vida de fudido Encontre o jeito de entrar na garagem de barcos Tá, tem uma missão por perto Que é a missão de entrar ali na garagem de barcos Que eu não sei como Porque eu preciso de uma chave E onde eu vou achar essa chave Eu não faço ideia Mas vamos lá Vamos até a torre Que pra quem já jogou Far Cry Sabe que tem ver Olha o passaralho Mata o passaralho Matei Mano, eu matei o passaralho Desculpa Eu ganhei duas penas Que legal Mano Seu Ibama não pode ver esse meu vídeo Tá bom Eita Tamo chegando Tamo chegando É aqui, ó A Birecutico Birecutiaco Vamos ver a minha pistolinha aqui, ó Vamos ver a minha pistolinha aqui, ó É só subir mesmo assim Cheguei Cheguei chegando Só agarrando, tá ligado É só subir mesmo Literalmente Interagir É só baixar aqui Tá, tô Eita Boa Ilha do Dante Liberada Concluída Amém, né Tá bom Puta Puta Fates Fates A pequena Little Sister Ok O John Cena Acabou de passar por lá E tá pegando tudo Em nome da cidade Caraca Comidas, suprimentos E o pior de tudo Pessoas Eita Dando diversas outras ligações Do contato inteiro Vou te dando informações Sobre o que foi Pode deixar Eita Se alguém estiver ouvindo E puder ajudar Precisamos de você Olha só Aqui é Grace Acampando na igreja Lembra of God Os Edenettes Não param de mexer Com seu lugar Mas a gente tem tipo Informações Aqui é a Ray Ray Na plantação de abóboras Plantação de abóboras Eu não sei o que fazer Que porra Alô É a senhora Mabel Alô Aceita e irritou A chuchuzinha E agora esses merdas Vão ter os paus arrancados Mano Se você vir dela Me fale Aqui é a Adelaide na Marina Tá, aqui acho que são submissões Pra gente fazer, né Beleza Caraca, mano Que loucura Pode deixar É, eu só quero sair daqui De cima Que eu tô cagado de medo É só isso Que eu quero, cara É só isso Que eu tô cagado de medo